PLANTIS! VS ZOMBI! Cris, sabe aquele... Seu drone boladão lá que é tipo um repolho... Repolho, não, um alface? Verde? Eu tenho ele também agora. Ohhhhhhhhhh... Aí sim. É a primeira vez que eu tô jogando com ele, Cris. Opa ponto aqui, me dá ponto. Corri pra pegar ponto e não peguei. Corri com.. Consiguiu pegar ponto não, Cris? Deu sprint e não deu certo. Ó, Cris, opa, lá em cima. Sim, eu dei esse tiro lá Toma, toma, morre, morre Ai, tá me tirando pra cá Vai morrer, não é possível, morreu Ah, eu joguei o negócio e não funcionou Bateu o cara ali, dai cabosa Então vamos ver, cadê? Vamos pegar... Ih, a gente tá pegando a C Eu tô pegando a A aqui Outro cara aqui Tô indo lá pegar a C de volta Vamos lá Olha, que atoa Toma tiro, vagabundo, toma tiro Ai, como o cara conseguiu me matar assim? Morre, morre queimado, morre queimado Ah, 70% de vida ainda Nossa, o cara tá com um treco muito bolado, Cris O quê? De... Como é que fala? Aquele arco boladão lá e um óculos Ô, louco Muito sinistro Eu quero um óculos daqui também, Cris Opa, tô aqui na B Tô indo lá pra C Tô pegando, tô indo lá pra C também Tá pegando... Ih, a B tá pegando aí, hein, Cris Olha lá o vagabundo que me matou Matei ele, me vinguei Vingança é plena, matar uma envenena Mas tô nem aí Tô indo lá pra C Bora, vambora, vambora Vambora Pegar uns feijão lá na C Ai, o trem, o trem, o trem, o trem Ai, o vagabundo aqui Tô me tirando lá na C, Cris Tá pegando fogo Morre queimado, cara Morre queimado Para de pegar fogo Dá mais tiro Ah, velho 71% de vida de novo? Não é possível Esse cara tá roubando Só tem 61% de vida É travada a vida dele Olha lá, agora ele morre Morre, vagabundo Quer ver? Aí eu morro de novo e fica lá 71% de vida de novo Então é A C é nossa Tô indo lá pra A Eu vou ficar num cantinho aqui Eu tô aqui na C Eu tô aqui na C Beleza Eu vou deixar umas bombinhas aqui Eu quero usar o meu drone Que eu ainda não usei Que susto Ih, ih, ih Errou Opa Tá capturado aqui a C Ai Ah, morri na bomba Matei o cara Mas ele me matou na bomba Ah não Que isso Vem junto, vem junto Onde que foi isso aí? Na A ou na B? Na B, lá no meio Vem pra lá Eu não nasci aqui Tô atrás de você Ih, tamo perdendo a B, Cris A gente tem que pegar isso de volta Não pode deixar a B com isso não, Cris Corre Opa Ih, ó o C, você botou na bombinha Eu quero só que você vai correr Vem cá, eu tenho que matar o All Star Tem que matar o All Star É o All Star aqui Pega ele lá que eu troupeio Matei, matei Consegui matar ele Matou Ai, meu Deus Tem um cara lá com Com os negócios aí de óculos O cara é uma bolada aí Sim, é esse mesmo que eu falei Cadê ele? Manda o feijão E aí? Ó, vai aqui, cara Vai morrer, vai morrer, vai morrer Olha, eu já subi Que bolado Pronto, aqui é nosso de novo Opa Tô tomando tiro, é? Ó lá, mata o cara Mata o cara, gente Sim, morri Tô chegando, tô chegando Tô chegando Olha, como que ele me matou Se tava tirando o outro Esse cara joga demais, Cris Olha lá 78% de vida de novo Morreu já Nice Opa Tá dando sopa aqui, cara? Vai dar sopa em outro lugar Por que que você morreu? Uhul Você tava tirando aí, vagabundo Sim, eu tava tirando o cara Ai, tem um cara aqui Sim, tem outro cara aqui Cris, me ajuda Corre pra cá, corre pra cá Ah, morri, velho Nossa, eu tô muito papel Sim, você tem personagem de papel Não corre, não faz nada Não corre, não faz nada Vou jogar com a planta lá, Cris Ah, não vem pra te salvar Deu não? Então vamos lá, vamos de esparafruta Esparafruta é bolada A gente tá perdendo a A Tô indo a pegar Tô perdendo a B A B? Ih, sim Tô indo aí pra ajudar Cadê? Da onde? Sim All Star, vem cá All Star All Star, pega lá Não, eu precisava era com o Cactus lá Eu acho Batei ele Ah Vem na hora que eu mandei a bomba Vem na hora que eu mandei a bomba Vem na hora que eu mandei a bomba Dá, dá, dá Meu Deus Eu tô com 19 de vida Me cura, me cranjea sozinho, meu amor Cuta aqui, cura Ai, girassol, me reviva aí, girassol Cute-cute Opa, sublimination, hein, Cris Vamos fazer sublimination Ah, na hora que eu montei o negócio Tô de pé da arma Ih, tamo pegue Tamo perdendo a B Sim Vai Atira Pra ver se acerta alguém Ah, tava bom demais 3 segundos de sublimination 30 pontos só Não deu pra nada Eu tenho que palitar os dentes Vai, manda a bombinha lá Ih, matei Não matei não, só dei hitmark Que sacanagem Ah, eu quero matar alguém na bomba, velho Ninguém cai na minha bomba Eu vou mirar mais Bomba É difícil pegar nessa bomba Tem que ser muito... Pô, é mais fácil acertar meus amigos do que... É mais fácil eu morrer pra própria bomba, né, Cris Sim, do que eu pegar o negócio Ó, tá vindo uma assada ali, ó Olha, o vagabundo tá colocando barreira Ó, mandou, cuida Sai daqui, meu Deus Uh, morri também Vem a bomba lá de cima também Eu tô vivo Vou matar ele Matei ele Pô, derrubaram alguém Roubou meu kill aqui, hein Foi girassol, vagabundo Jesus Roubar meu kill aqui, Cris Eu peguei a C lá porque... Sim Os caras pegaram a C e A agora Estão ganhando Sim Vai lá, Cris Corre lá aqui Pra brincar na B porque... Senão é GG Vamos virar A B é o ponto chave Segura o A B a gente ganha Hum... Vai ter que ficar... Pegar A e A ou A C Uma das duas também Eu não confio muito nessa estatística não Tem, estatística boa, Cris Tô aqui na C É mais fácil... Ah, é vagabundo? Vem cá, vem Mostra no feijão Mostra no feijão Vai na A, vai na A Tenta pegar A Eu tô protegendo a B Tem um monte de gente chegando aqui Morri Matei um carro e eu morri pro outro, Cris Não deu muito certo, não Boa na A Tão pegando a B Tem que ficar nesse samba, então Ih, eu nasci na B Ah, o cara pula, velho A hora que eu... Da bombinha, né? Ah, meu Até de costas o cara pula, velho Vai vendo O cara saiu por aí, Cris? Pra direita? Sei lá, eu matei aqui Ah, matou? Nice Aqui é o jardim Eu vou lá pra água Pressionar os caras Pressiona O movimento é impressionante Ó, chegando aqui, ó, no meio Ih, foge, foge Matou alguém ali Uh, me jogou pra... Eu tô vivo ainda Corre, corre pra... Manda o feijão, manda o feijão, manda o feijão No meio da fumaça, no meio da fumaça, no meio da fumaça Matei? Matei nada Saí daqui, tchau Cadê? Aparece aqui, cara, vai Dá a cara, hein Tô vazando Cadê, cadê, cadê Vem cá, vagabundo Vem cá, vagabundo Ah, nossa Olha aí o que aconteceu Ai Morri Vou perder as três Meu Deus A gente tá pegando ela de volta Uh Deixa eu ver Derrube três nubis soldados Dez nubis com bomba Eu tenho que matar um monte com as bombas, Cris Eu acho que eu vou pular lá das bombas Que é difícil, viu Matar dez com a bomba não é fácil, não Pô, trem Tá me atrapalhando Ajuda, ajuda, vagabundo Já ajuda, hein Tô chegando aí na B Tô chegando Tô mandando tiro da onde? Cadê o cara? Tô vendo a setinha dele, ó Nossa, chegam muita gente, Cris Chegam muita gente Chegam no time inteiro Cadê? Olha ali Onde já tô? Nossa, é muita gente mesmo Nossa, só tem All Star, velho Só tem All Star Muito tanque esses caras, velho Só All Star na parada Meu Deus Vou tocar de personagem Porque já sei que a gente perdeu, então Pegou um carnívoro aqui, bolado Pegou carnívoro? Vai Se a gente pegar uma, a gente ainda ganha, hein Vou lá pra C Não dá, não dá O time não tá sabendo jogar Tem pra C Acho que aqui é quase 100% de vitória Ou, de derrota Eu acho que não é não, Cris A gente tá sempre aí com a mais na frente Sim, mas os caras tão chegando muito perto O problema é que está tudo de All Star, Cris All Star é complicado O bom dessa planta sua aí, Cris Opa, tá chegando vagabundo ali Vem cá, vagabundo Já que... Opa Revivir, revivir Agora mata, mata Eu te revivir Mata o cara agora, pelo amor de Deus 20% de vida Isso Ah Mas eu morri, cara Eu não consigo jogar essa daqui Vou tocar pra outra, velho Eu acho ela muito lenta Eu não gosto de jogar personagem lento Não corre O mais rápido é a... Ah A revilhadora mesmo Sim Vai, a gente não tá 10 pontos na frente ainda Vamos pegar aqui essa Vamos lá, pegar a B A B é nossa Vai, vagabundo Então vem cá Vai, vai correr Ah, o vagabundo deu um encontrão, velho A hora que eu mandei a bomba Nossa, muito top Uh, batei Batei na revilhadora Aê No feijão No feijão Eu vi ali Subindo ali Que é isso, Cris Muito matador de feijão Tão pegando a C Vem aqui, vem aqui Tô indo, tô indo, tô indo Me ajuda, rápido Oi, Cris Tantantã Fica aqui de alvo Vangabundo Opa Que susto, feijão Ó, o bom Tá cheio dos defesadores aqui, ó Cris Só vai ficar atrás Sim, vai vir pro... E tão pegando a A, Cris Vamo lá pra C Vamo pra C Eles vão pegar a A Mas a gente pega a C Olha, jogaram uma bomba aqui Meu Deus do céu Cara, esse time não protege Meu Deus Só temos uma Perdemos Ai, meu Deus Mano, morre não, feijão Morre no feijão Feijão, feijão, feijão Como que a gente consegue perder três, cara? Não é possível, mano Tá muito top esse time Deus, Cris Só tem All-Star, velho Não serve pra tu contelado Meu Deus, eu vou ficar aqui protegendo Vou ficar aqui só na C Eu tô indo aí pegar também Não, aqui não precisa vir, não Tá indo um monte de gente aí, Cris Tô morrendo Mando feijão Mando feijão, mando feijão, mando feijão Ah, velho Ninguém morre pro meu feijão, Cris Cadê? Cadê a próxima? Cadê o próximo? Next Opa Vem cá, vagabundo Toma aí Ahá, matei os três, moleque Toma essa Toma essa Nem ajudei, né? Toma essa Deixa eu aqui separar dois tiros só Aí, ó A gente vai ganhar, Cris GG Não é possível Aham Zumbi 97 91, zumbi Sim, a gente tá 98, Cris Se perder Consegui recuperar Aí, agora sim Agora eu tô sentindo o gosto da vitória Agora eu tô sentindo o gosto da vitória Já era, Cris GG GG Nice Mata na bomba Na bomba, na bomba, na bomba Ah, ninguém mora na minha bomba, velho Cris, eu acho que eu matei alguém na bomba no último segundo Vamos ver quantos pontos Oh, eu fiz 20 mil pontos Ah, eu fiz só 4.900 Nossa Eu fiz 6.800 Que é isso?